Oi família, antes do vídeo eu quero falar pra vocês Vocês já ouviram falar do YouTube Shop? Eu já contei aqui em outros vídeos Se não, cara, presta atenção YouTube Shop é a novidade do YouTube Tá muito legal Você entra nessa sacolinha aqui à sua esquerda E vai abrir todos os produtos E tem tudo lá, gente Você quer copo? Tem prato? Panela? Vasilha? Coisas pra celular? Coisas pra roupa? Coisas pra vida? Pra viagem? Tem de tudo, sabe? Pra cachorro? Tem de tudo lá, gente Então clica aqui, vai abrir lá o YouTube Shop Se você tiver pelo celular, vai aparecer aqui embaixo os produtos E se você tiver pelo computador, vai aparecer aqui na sua esquerda O YouTube Shop é rápido, prático e dinâmico E o melhor, você não precisa de sair de casa Olha que incrível E nem do vídeo Então dá uma olhada lá, que tem de tudo E é isso, curte muito e conta pra geral Bora pro vídeo Quantos presentes pro Baby Louris a Glendinha vai conseguir? Oi, gente, eu sou a Camila Louris E esse é o meu, o seu, o nosso canal Gente, hoje é pra gente testar ali como tá a sensibilidade da nossa mamãe aqui do canal Glendinha Vem pra cá, Glenda Louris Oi, gente, eu tô bem, Camis, assim Você acha que você não tá, não tá? Sensibilidade, eu acho que nenhuma Mas vamos ver, vamos descobrir agora Seguinte, galera São nove rodadas que vão vir de duas caixas Uma tem um item ruim e uma tem um presente ruim Nossa, gente Se você acertar mais de quatro, né? A gente vai ver que sua sensibilidade está boa sim Tá bom Então vamos lá Deixa já o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Se perder o passar maratona, Cabela Louris Temos vídeo todos os dias Sete horas Sábado, domingo Meio dia É isso, gente Estou de terça e sexta Glendinha já está com seis meses Estou com seis meses Ou seja, já era pra eu estar com a sensibilidade Já era pra eu estar com a sensibilidade Pra ter o contato da mãe Mas vamos ver, vamos ver Produção, traz a primeira rodada Nossa E aí, Glendinha? Primeira rodada está aí Gente, isso é uma tortura Pede ajuda pro Matheus Isso é uma tortura, meu filho Pelo amor de Deus Dá um chute na direção, assim, ó Ai, senhor Caixa preta ou a caixa branca Sente a cena de dia Que pressão Será que tem alguma estratégia Que a produção usou, entendeu? Sei Tipo assim, essa aqui está mais bonita Senti Sabe? Só que Essa A preta? Então vai Porque a preta Se você não está muito bonita Pode ser que Êêêêêêê Oi, gente, eu não quero mais Eu não quero mais É um presente, olha isso Eu não quero ver o que está aí dentro Vamos ver, vamos ver Vamos ver Ah, vem silvedecido Você perdeu Isso aqui A gente nem precisa disso É super necessário Para limpar o bumbum do bebê É, não é barato também A gente fica aí Tudo bem Não é barato? Ah, essas coisas assim nunca é barato Perdeu 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Segunda rodada Segunda rodada Qual caixa você vai Rosa mais escura Ou a rosinha mais clara No caso a caixa é preta Tá, eu vou botar aqui em cima Vamos lá Eu fui aqui na primeira vez, né? Foi Não tinha... Gente, meu Deus do céu Vamos lá Vamos pensar que aqui Talvez Cai bagunça Essa aqui Eu fui aqui e vou nessa agora Pronto Pode puxar e abrir Vamos ver, vamos ver Ae! O kit Evolution Kit de evolução De uma madeira, começa com essa Picitita, depois vai pra essa Média e depois vai pra essa grande Que legal! Chico, a gente quer isso aí Ai, zozinha, o tio e o irmão do Matheus Você já tinha uma madeira? Não, eu tenho uma madeira Mas eu tenho pouca, só que Eu ia ficar muito triste De perder isso, né? Porque, olha pra você ver, você pode usar com outras coisas, por exemplo, se você já tem, aí uma você vai colocar, sei lá, alguma outra, sei lá, o que que o bebê toma, se toma sucos, se toma refrigerante já. Vai se mudando em uma colquinha gelada. Só na lente, mas você pode colocar água, entendeu? É, pode ser água, pode ser. Ó, mas em uma colquinha gelada ele ia agradecer. É, ele ia gostar, né? Ele ia agradecer. É bacana. Ai, gente, que bom. Essa aqui eu tô aliviada. Vamos ver o que você perdeu? Ah! Gente! Nossa, eu ficaria muito triste já com essa caixa, cara. Você perdeu um pouquinho, cara. Terceira rodada, vem. Terceira rodada tá aqui. Eu tô me sentindo menos pressionada agora. Entendeu? Que eu acertei uma, pelo menos. Verdade, verdade. Pelo menos uma. E agora? Gente, eu tô tentando pensar o que que pode estar dentro disso, entendeu? Dessa caixa. Porque aqui tá melhor... É, lá eu ia na grande também. Você perdeu um ponto. Só que aí aqui eu já não sei. As mãos estão mais ou menos nesse tamanho. Nossa, mas pode ser a roupa do bebê. Essa roupa aí, tô pensando nisso. Pode ser uma mantinha. Mas aí aqui cabe uma manta. Onde você vai? Eu tô sentindo que é essa. Então, abre! Perdeu! Não tem esse negócio de sentir. Não existe isso de sentir. Ai, meu Deus! Ai, que bonitinho! É um kit mamacita. Gente, é um cortador. Ah, não, gente. É kit mamacita. É um kit mamacita. É um kit mamacita. É um kit mamacita. Kit mariculo. Gente, o tamanzinho do alicate. Que bonitinho, sério. É do tamanho... Não, olha aqui a lixa, sua. A lixa de unha? Ai, tipo, não deu mais lixo. Você perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Ganhou um macho mais. Tá bom. Não vou falar que você quer inútil, não. Você vai fazer a sopa pra ele. É bacana. Tem aqui no seu... Nossa. Próxima rodada. Eita, voltou a caixa grande. Voltou a caixa grande. E essa aqui, agora é um perigo. Porque pode ser que, tipo assim, fizeram isso o quê? Pra eu ir nela. E eu não vou. Mas pode ser que fizeram isso. Porque aí eu vou lá. Eu não sei o que você ia fazer isso. É. E ela tá aqui. Ai, ai, ai. Entendeu? Ela tá aqui. Fala, Matheu. Fala aí, meu filho. Não tô sentindo nada. Agora não tá chutando nada. Eu tô achando que eu não vou nessa agora. Gente, é muito difícil. Ai, ai, ai. Eu não vou nessa. Ok. Aê! Pra você levar a fralda. Cara, eu não quero nem saber o que tem aqui. Essa é uma coisa muito boa. Não quero. Não, gente. Fralda! Fralda. Fralda é caro demais, gente. Eu não acredito que eu perdi uma fralda. Perdeu a fralda. Gente do céu. Que eu tô vendo aqui. E eu que vou ter o próximo bebê. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Próxima rodada. E agora? Câmis, eu já tô sem mais o que tá acontecendo comigo. Eu já não sei mais o que tá acontecendo comigo. Você já perdeu muita coisa boa, né? Quanto que é um pacote de fralda? Gente, tá na quarta, quinta rodada? Esse aqui, o de 30 fraldas, eu acho que é uns 60 reais. Isso é uns 70 pra pobre, entendeu? Aí, não sei. Deve ser uns 50, 40. É, porque essa tem 20 fraldas. Vai! Quinta rodada. Eu fui pra... Agora você só ganhou uma. Agora eu ganhei uma e tá na quinta rodada. Não, acabou pra mim. Acabou. Não sei, acabou? Acho que... Eu não sei. Eu não tô fazendo... Vou nessa. Vou nessa. Eu não vou falar demais, porque senão me enrola. Então, vai. Tá, 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 tá. Aê! Obrigada, irmão. Aí, gente. Isso aqui, galera, é um sabonete líquido pra recém-nascido. Que alívio, gente. Olha aí, ó. Shampoo, sabonetezinho. O que você perdeu? Uma batata! Graças a Deus, eu perdi. Eu ficaria... Eu ia chorar. Eu ia chorar. Dois itens ganhos. Dois itens ganhos. Dois itens ganhos. Vai, próxima rodada. Aí, ela voltou. Caixa grande voltou. Você entende que agora piorou o raciocínio? Você pode errar ainda mais uma vez. Peraí, só que agora se eu... Ó, nove, você já ganhou dois. Se tiver mais dois, entendeu? Ah, eu perdi a porta. Não, na verdade, a gente tem que acertar o outro, não. Porque... Sei lá. Essa é uma, duas, três, quatro, cinco. Essa é a sexta rodada. E se agora é a hora que vem a manta? E eles vão me enganar pra eu pegar aqui. E a manta tá ali, entendeu? É uma coisa assim de dobrar. Isso, você já pode... Você ainda pode errar um e já acertar dois. Entendeu? De três, você tem que acertar dois. Porque você já ganhou dois. E vem mais três. Ou, eu não tô acredito que essa caixa vai ser um monte... Não. Onde você vai? Onde você vai? Eu vou acreditar que agora é roupa. Vamos ver. Tá, 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 tá. Acertou! Doalha com capuço. Meu Deus do céu, que fofinho. Pode abrir? Arrasou. Vamos lá, vamos abrir. Que gracinha. Amiga, você já pensou em todos os meus versários deles? Aqui, não. Porque eu sei que vocês vão lógico, né? Gente, eu acho que o tema vai ser safari do quartinho dele. Porque na verdade não tem muita opção, entendeu? Então o mesmo versário de um ponto já tem que ser safari. E o Velho deu uma girafinha na roupinha. Olha, a idade. Sério? Porque você é uma girafa? Tem que ser o safari, o primeiro mês versário. Ai, coloca aqui a cabecinha, gente. Pra dar o banho e dar a voltinha. Olha que coisa fofa. Ai, que lindo. Arrasou. O que você perdeu? Uma vez que eu repitou. Gente, olha esse vídeo. Eu vou falar com vocês. Vocês estão testando uma grávida. Zuma, como é que passa? Ó, vai vir mais duas e tem que acertar só mais um. Beleza. Dá pra você reagir. Dá, dá, dá. Próxima rodada. Então corrigindo. Já foram seis. Faltam três rodadas. As sete, oitada, a nona. Você conseguiu três coisas boas e eu consegui três coisas boas. Certo? Certo. Tá, vamos ver. Você tá empatado. Qual que você vai agora? Caixa preta ou a caixa rosa? Ai, ai, ai. Tô tentando pensar em coisas de bebê, entendeu? Só que assim... Ó, bico. Pois é. Só que aí que é o problema. Tudo cai. Essas caixas aqui não dá. É, essas caixas tudo cai. Eu vou seguir... Porque a primeira vez que eu fui nessa aqui foi quando saiu o negócio ruim. Foi esse aqui, o T. Então você vai nela agora. Então eu vou nela agora de novo. Gente, você tá muito... Você tá muito... Olha esse elefantinho. Que gracinha. Você tá muito mãe. Tá com surpresa. É muito bom. Você tá muito mãe. Tô mãe. Agora eu achei que eu tô mãe também. Há dez minutos atrás eu tava desacreditada de mim. Quatro. Você tem que... Ó, são nove. Você tem que conseguir cinco pra passar mais. Eu acho que era quatro, mas não. É nó. É cinco. Pra passar o número de negócio. Então, próxima rodada. O que você perdeu? Vamos ver, vamos ver. Ah, uma escova de cabelo. Não conseguiu. De lavar roupa. Mas você poderia lavar, entear o cabelo. Eu não sei se você ganhasse ela. É sobre utilizar as coisas. É, já que eu ganhei mesmo. Eu ia chorar muito. Eu ia chorar. Eu ia chorar. A gente dói, olha. Ai, meu Deus. Arranha. Próxima rodada. Oitava rodada. Ó, mãe tem aquilo, né? Mãe, não achei. Tá aí na gaveta. Não achei. Se eu for ir achar, aí eu vou ir achar. Então vamos ver se você acha onde está a coisa doido. Essa foi a sua oitava rodada. Gente, essas são as piores. Assim é o pior. Pode vir a roupa. Pode ser agatado assim, ó. Pode vir. A mamadeira já foi. O bico já foi. Já foi. A mamadeira, bico. A coisinha de dormir. Eu tudo tinha fez nada mais. A cobertorzinha. Roupa. Mas a roupa pode estar inclusa ali, entendeu? Não, não. Eu vou nesse aqui, ó. Então vai. E aí. Aêêêê. Ó o sabonete. Gente, o sabonete e o porta-sabonete. Que coisa fofa, esse porta-sabonete. Que delícia. Arrasou. Você já ganhou. E você perdeu uma colherzinha. Vai ficar cada vez pior. Fica cada vez pior. Fica cada vez pior. Namorão, namorão. Vamos lá. Última rodada. Só pra gente ver. É uma caixa grande. Deixamos e me perseguiu. Deixa o like se você não deixou, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a baratona, cabelo louro e temos vídeo todos os dias. Sete horas. Sábado, amigo. Meio dia. De X, terça e sexta. É isso. Deu delay que eu não tô, eu esqueço de falar. E agora? Foram três vezes, essa é a quarta, né? A primeira vez veio duas coisas... Nossa, eu já tô perdendo. Pera aí, calma aí. Veio duas coisas ruins nela. E agora eu acho que vai vir a coisa boa, porque as coisas... Veio duas ruins. O elefante... Vou nessa, gente. Vai na grande? Vou. Então... Tan, 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 tan... Ah, uma velha! Eu prefiro a mulher da outra. Cadê a colher da outra? Ah, não. E você perdeu? Ah, que bonitinho. Que bonitinho. E o Matheus. Ah, não, gente, eu tô... E a de tartaruga. Você tem muito o que fazer safado, cara. Foi demais. Foi muito sinal. Não, mas eu não fiquei com ela. Eu tô vendo pra você ver. Às vezes não é um sinal. Perdi a tartaruga. Meu Deus. Bom, vamos rever aqui o que você ganhou, o que você perdeu. Você perdeu um pacote de fraldas, um lencinho umedecido, o kit de manicure e o kit aqui de escova de cabelo. Ó, mas você foi bem. Você ganhou cinco coisas. Você ganhou aqui a manta, o kit de sabonete, o bico, as mamadeiras e o sabonete líquido. Olha aí. Muito bem, muito bem. Vamos fazer o seguinte. Essas quatro itens aqui vão ficar aqui. A produção vai comprar mais coisas de bebê. E nós vamos ter um segundo vídeo desse. Fechou. Pra você ter chance de ganhar mais coisas. Olha como eu quero. Eu tô aqui atrás da tartaruga agora. Fechou? Então comenta muito se vocês querem um vídeo parte dois desse. E foi isso. Seus presentes arrasou. Eu amei, eu amei. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau. E até o próximo vídeo.